Pode disparar! Foi mal! Não penetrou! Carregado e pronto! Fogo! Essa deve doer! Está carregado! Pode disparar! Está carregado! Pode disparar! Vai! Pronto para atirar! Fogo! Blindagem inimiga danificada! Travado e carregado. Pode disparar. Acertamos pra valer. Carregado e pronto. Ganhou pronto. Inimigo atingido. Está carregado. Fogo! Apenas pegou de raspão. Neto. Front lateral. O que é isso? Canhão pronto. Já ero. Instalando a rede de camuflagem. Está carregado. Fogo! Marque mais um. Carregado e pronto. Pode disparar. Veículo inimigo destruído. O inimigo já era. Destruíram todos os nossos partedores. Concentrem-se aqui. Carregado. Deixe-o fazer estrago. Foco nesta posição. O inimigo está nos observando diretamente. Ganhão pronto. Respira. Estamos feridos. Saiam todos. Saiam todos. Um. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.